E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, estamos aqui para jogar Manequim Um jogo assustador, onde nós vamos trabalhar em uma loja de roupas Onde manequins vão ter vida galera Então vamos lá, ela tá falando aqui, eu queria devolver Então eu vou amaldiçoar você e essa loja aqui Meu Deus mulher, só porque eu não queria aceitar a sua devolução Mas você comprou três meses atrás Aí a nossa personagem, aí é como se eu me importasse de fazer todo cliente feliz Enfim, vou voltar a trabalhar e beleza Qual que é o nosso objetivo aqui nesse jogo? Essa lojinha aqui, bem bonitinha, bem jeitosa E bom, eu já vou... Ai, só porque eu ia falar, eu já vou deixando bem claro Se isso daqui começar a me assustar e os manequins começarem a se mover Eu vou ficar bravo, viu? E beleza, a nossa personagem falou que tem um painel de controle Um painel de circuitos lá no fim da loja Mas eu não sei se é pra esquerda ou se é aqui reto Vamos aqui retinho primeiro E a gente dá uma olhadinha Tá cheio de manequim aqui nessa loja Beleza, eu já tô com medo Galera, eu odeio isso daqui de manequim É igual aquele mapa do Dark Deception que... Eu não tô gostando disso, galera Galera, é igual aquele mapa do Dark Deception que as criaturas só se movem enquanto você não olha E bom, eu espero que eu esteja indo pro lado certo, viu? Porque eu tô mais perdido do que tudo nessa loja, hein? E rapaz, que design de loja estranha é essa? Que você só pode ir em um caminho? Eu não posso voltar, não? Beleza, fala que é pra cá, fala que é pra cá Ó aqui, um negócio de staff está trancada? E aí? Então as portas também estão fechadas Eu esqueci a chave lá na minha mesa Ai, eu vou ter que voltar, galera São 8h44, 8h45 Pelo menos assim, não é meia-noite, né? Então eu vou imaginar que os espíritos malignos ainda não estão atacando com toda a força, né? Eles estão... Impressão, meu velho, aquela mulher mexe na cabeça Eu não sei, galera, eu não sei Ó, ó, ó Mulher, você não tava ali, mulher Ó, você segura a sua amiga, viu? Você fala com ela pra ficar ali atrás, hein? Porque se eu ver ela andando pela minha loja, eu vou ficar bravo Beleza, eu tinha passado pra cá, não tinha? Ok, a gente vem pra cá Pera, tem uma porta aberta ali do banheiro A gente vem aqui, faz essa curvinha Beleza O importante é a gente despistar todos... Ai! É despistar todos os manequins Mas eu não tô gostando mais disso, galera Eu só quero, eu só quero resolver aqui a energia Só isso, só isso E para coletar a chave Ok 8h45 ainda Beleza, tá na hora de voltar, galera Será que eu vou pro outro caminho? Será que eu vou pelo mesmo caminho? Se fosse eu, minha gente Eu já derrubava esses manequins já logo, viu? Já pra resolver tudo de uma vez Qualquer coisa eu falo que foi a mulher doida Você fica parada, viu? Você fica parada Eu tô ligado que você quer se mover Eu tô ligado que você quer sair daí Ai! Ela saiu dali! Não, não, não! De novo? Pera Eu não posso, eu não posso Eu não posso tirar ela de vista Eu não posso tirar ela de vista Ok Ai! Sai! 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 Beleza Pelo menos é só uma, galera Pelo menos é só uma Ok Eu só não sei mais direito o caminho Pera Mas eu não posso tirar ela de vista Ok Por favor, que você não tenha outra amiga, tá? Que você esteja sozinha Ok Ai, meu Deus Beleza, a gente abre aqui Ok Beleza Agora eu não sei, hein, galera Será que ela vai vir? Beleza Tá, painel de controle Painel de controle Aonde que tá esse bendito painel? Pera, será que eu já posso sair? Se fosse eu já ia direto pra saída, viu? Ok Beleza Painel Ok Deixa eu tentar resolver isso daqui Beleza Eu preciso consertar alguma coisa? Ok Vamos mexendo aqui nos cabos Ah Nada parece que tá funcionando E aí? Ah Eu vou sair pela porta de saída aqui do fundo Isso Boa, 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 boa Boa escolha Ok Alguém pode resolver isso amanhã Isso, minha querida Deixa pros outros Deixa pros outros Não é problema seu Nós Ai, não Por que que a porta dos fundos tem que ter vários manequins? Não 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 Eu não quero Eu não quero Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Tudo bem Tudo bem Nem sei pra onde que eu vou, galera Eu não sei nem pra onde que eu vou Ok Eu vou sair, viu Eu vou sair Beleza Ninguém aqui na porta Eu vou sair Eu vou embora Eu vou embora Beleza Por favor, saída boa Ok Eu só não quero voltar pra loja Por favor, só não fala que eu vou voltar pra loja Ai, é outra loja Pera aí As back rooms Ai, meu Deus Que local é esse? Ah, não Ah, não A gente foi pra outro jogo agora, galera A gente foi pra outro jogo Isso daqui não é o jogo das manequins Isso daqui não é a loja de manequim Meu Deus O que que aconteceu? Que maldição foi essa que tacaram em mim, galera? Eu fui aparecer nas back rooms Ai, ela tá andando mesmo Eu vou olhando pra ela Sai 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 pra onde que eu vou? Corre pra cá Pra direita Não, 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 não Ela tá muito rápido, galera Ela tá muito rápido Meu Deus Esquerda ou reto? Tá, saída tá reto Saída reto Saída reto Saída reto Vambora 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 Saída reto Saída reto Sai Sai, manequim Meu Deus Ela tá andando muito bizarramente Ok Porta reta Ok Será que é, galera? Ai Com certeza não era Não 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 Sem saída, não Sem saída, não Sem saída, não Manequim Manequim Sai Eu vou tomar sucesso em 3, 2, 1 E morri Não morri Ai Ai, não Outra, 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 outra Não, 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 não Eu tava no banheiro? Não, eu tava no provador Eu tava no provador Pera E a luz tá de volta Ok Ai Gente Não Não, manequim Sai daqui Sai daqui Obrigado por jogar Não Eu morri Vambora, galera Estamos aqui de volta Nas backrooms Tem um manequim A solta atrás da gente E dessa vez Galera Eu quero ver se a gente consegue encontrar Algum outro caminho Ou pelo menos o que que tem nessas outras salas Será que é só É Local sem saída Meu Deus É local sem saída Não, manequim Não, manequim Será que conseguiu dar um olé? Será que ela vai atravessar o item? Por favor, não Atravessa Meu Deus Ela atravessa o item Sai 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 Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer, galera Eu não quero morrer Eu sei que ela tá atrás de mim Para, 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 para Meu Deus, galera Isso daqui é pior do que jogar o jogo mesmo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Meu Deus Eu sei que ela tá atrás de mim Eu sei que ela tá atrás Eu vou virar aqui para a direita Vambora Por favor Uma outra sala Sala especial Beleza Aqui a gente tem Ai Ela foi embora Ela sumiu Beleza Tranquilo Aqui a gente tem um daqueles detectores de metal Eu acho que cada sala mesmo é sem saída, galera Eu acho que não tem nenhum segredo para cá Vou dar uma olhadinha na esquerda, viu Beleza Nenhum sinal dela Muito estranho Parece que eu venci ela, galera Ok Ai Para, 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 para Ela tá voltando Ela tá voltando Beleza Aqui é outro caminho Isso daqui é uma saída Por favor Fala que é uma saída Fala que a gente vai para outro local Pera A gente voltou? Eu nem sabia que essa sala tinha um caminho Eu nem sabia Eu nem tinha visto esse caminho Beleza E cadê o manequim? Cadê nossa amiga? Porque ela tava pra cá Amigona Amiga do manequim Eu, eu encontrei a sua roupa, amiga A roupa perfeita Vai caber em todo mundo Não Beleza Só vamos então, galera Só vamos Ai, meu Deus Agora a gente volta Rapidão Vem para a saída direto Beleza Mas, galera Eu vou ensinando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido, galera Se você gostou Não esqueça de deixar o like aí embaixo, galera Porque a gente sobreviveu A loja dos manequins, galera Ou melhor A gente foi capturado No pesadelo dos manequins E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera Falam Bate aqui Tchau Fui Tchau 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 Tchau